Oi, oi lindos e lindas do meu canal! Tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um Arrume-se Comigo, tá? Fazendo essa make, me arrumando o cabelo. Arrume-se comigo completão pro fim de semana, tá? Pra curtir o fim de semana aí com o maridão, com a família. Espero muito que vocês gostem. Não deixe, gente, avaliar esse vídeo com o seu like. É muito importante pro YouTube entender que vocês estão gostando dos conteúdos aqui do canal. Se inscrever no canal pra fazer parte da família. Me seguir, me acompanhar pelo Instagram pra gente ficar coladinho, beleza? Então se vocês querem conferir um Arrume-se Comigo pro fim de semana, é só continuar assistindo o vídeo! E aí Tchau! 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 Música Música Então, gente, acabei de me arrumar, inclusive gravei aqui pra vocês pro canal e também fiz aqueles videozinhos de challenge lá pro meu Instagram, tá? Inclusive, se você não me segue por lá, vou deixar aqui na tela. Tô tentando trazer um videozinho por semana, vocês sabem que eu trabalho fora também, então fica mais difícil. Mas pelo menos um por semana eu tô conseguindo trazer pra vocês. E eu amei essa make que eu fiz com esse pontinho amarelo, tá? E eu vim dar uma dica muito especial pra você que quer aprender a se maquiar e não sabe ainda, quer aprender, não tem tempo pra ir lá fazer um curso presencial. Vou te dar uma dica ótima pra você, tá bom? Tudo que eu sei, gente, sobre maquiagem, como me maquiar e tudo mais, eu aprendi na internet, com vídeos, com videoaulas, tá bom? E eu vou dar essa dica pra vocês de um curso online de maquiagem pra você aí de casa aprender a se maquiar. E eu vou deixar pra vocês aqui na tela uma foto de como eu me maquiava dois anos atrás, quando eu não sabia nada. Pra vocês verem que a gente evolui e consegue fazer, assim, aquela make top linda. E o curso que eu tô falando pra vocês, gente, é o curso online web de maquiagem. Ele fica disponível pra você que adquirir durante um ano, 24 horas por dia, tá bom? Você pode acessar onde você tiver, do tablet, celular, aonde você tiver com acesso à internet, você pode acessar o curso. Esse curso, ele conta com 35 videoaulas, mais as atualizações das aulas, né, de algumas técnicas, tá bom? E você pode fazer ele onde e quando quiser, como eu falei pra vocês, né, do celular, do tablet, em casa, no computador. E as técnicas desse curso, gente, vai dar básica pra você que não sabe nada de maquiagem, até as aulas avançadas. Então, é um curso completíssimo pra você. Se você quiser até trabalhar na área, você pode também. E o curso, gente, vai ensinar tudo pra vocês. Técnicas, dicas de pincéis, de materiais que você pode usar pra tá fazendo a sua maquiagem, dos materiais melhores, tá? Preparação de pele, uso de cílios postiços também, que eu sei que é o grande karma de muita gente aí que tá aprendendo a fazer maquiagem, é como colar os cílios. Então, o curso é completíssimo, tem tudo isso pra vocês. E também, gente, a técnica do delineado também, que é o segundo mais forte aí que as pessoas não conseguem fazer, que é colar cílios e fazer o delineado perfeito, que a gente fica aí morrendo de medo, né, na hora da make. Então, tem técnicas pra você fazer perfeitamente. Tem técnicas também de pálpebra luz, cut crease, que é aquele semi cut crease também. Então, gente, tem muitas técnicas nesse curso. Eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Na descrição do vídeo, o link pra você ir direto, já com desconto, pra fazer o seu curso e aprender a se maquiar, gente. Não foi da noite pro dia que eu aprendi, não. Eu aprendi com muitos vídeos, assistindo muitos vídeos, pra poder aprender a fazer maquiagem. Você que tá aí em casa também pode conseguir, tá bom? Então, essa foi a minha make. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha esse iluminador. Vou dar a dica do iluminador agora pra vocês, tá? O meu iluminador é esse da Imagic, tá? Que eu tô usando, é esse acobriado aqui. E esse iluminador, gente, vende no AliExpress, super baratinho, tá bom? Já vai uma dica aí pra vocês extra nesse vídeo mesmo, tá? Então, agora, gente, vou trocar de roupa, vou me arrumar pra curtir o meu fim de semana, tá bom? Próximo vídeo, com certeza, vai ser o vídeo aí do fim de semana, o vlogão do fim de semana. Eu espero que vocês acompanhem também. Espero muito que vocês tenham gostado desse Arrumes Comigo. E eu volto com vocês arrumadinha já com a roupa que eu vou usar, tá bom? Fui! Então, amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar com o seu like se você gostou desse tipo de vídeo aqui no canal. Se inscreve no canal pra fazer parte da família. E não se esqueça, gente, de me acompanhar e me seguir pelo Instagram pra gente ficar coladinho, beleza? Então, no mais, é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!